O espaço do Marcas e Máquinas está focado na GTS, onde o seu presidente, o diretor-presidente, o Assis Strasser, está anunciando uma nova máquina, uma tecnologia nova para os pequenos e médios produtores, porque normalmente a gente fala de grandes produções, grandes máquinas. Desta vez, estamos focando nos médios e pequenos produtores, passando tecnologia moderna para eles através da GTS. Marcas e Máquinas, no ar, Davi. Marcas e Máquinas. Oferecimento. E para ter um manejo de solo com o melhor custo-benefício, Terros DXP. Bem, a gente, esse ano está com um lançamento aqui na linha Terros, do Terros DXP, que é para o pequeno e médio produtor. Essa tecnologia a gente trouxe também com grande custo e benefício. Então, o DXP está aqui com disco de corte de alta eficiência, com uma estrutura reforçada, com sistema de rodado, limitador de profundidade, e a tradicional, ou a eficiente haste, que faz um trabalho espetacular de oxigenação e descompactação do solo. Mais uma vez, a GTS do Brasil, inovando com tecnologia para o pequeno e médio produtor. Prontadeira com quatro linhas. Fantástico, hein, Assis? Maravilha. E, como ele disse, tecnologia a um bom custo, um custo-benefício, marca da GTS. IPSS.